Bom dia, meninas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a Marcia tem uma novidade espetacular pra vocês, tá bom? Eu descobri um produtinho que pode ali ser como uma essência para o nosso amaciante. É esse daqui, meninas. É o aromatizador, né? Isso aqui é de lavanda de ambiente, né? Eu comecei a pesquisar, a ver direitinho, porque o cheiro dele, a essência dele, ela penetra nessa madeira aqui e a gente vê que não sai o cheiro, né? Por ser aberto o vidrinho que fica. Então, eu fui fazer o teste e coloquei no meu amaciante, peguei um amaciante de boa qualidade pra ver se ele não ia ficar ralo. E ele ficou, olha só, todo mundo sabe que o amaciante, o conforto, ele não é muito grosso. E ele ficou perfeito, gente. Ele ficou excelente o nosso amaciante. E fora o perfume que vai deixar nas tuas roupas. Então, como aqui pra mim é muito difícil encontrar a essência, eu vou estar utilizando isso daqui, olha. Ele fica, não dá alteração no seu produto. E o cheiro fica maravilhoso. E é mais em conta do que uma essência. Porque se você comprar uma essência para amaciante no mercado livre ou em outros lugares, 200 ml, gente, ou 100 ml, eu não sei, vai ser 30 reais. Eu não lembro quantos ml quando eu comprei, né? E eu acabei descobrindo esse daqui, tá? Então, eu tenho certeza que vai ajudar minhas amigas. Eu tenho certeza que vocês podem estar encontrando em lugares aí mais em conta, às vezes tá na promoção, né? E vocês vão encontrar aí, tá? Então, fica essa dica excelente pra vocês. Se vocês gostarem, fizer o teste e gostarem, não deixem de deixar comentário no vídeo, tá bom? Então, se vocês fizerem aí e for aprovado, vou te comentar aqui pra vocês, dar a opinião de vocês aí, pra gente tá sabendo o que que você achou dessa dica, tá bom? Eu tenho certeza que vai ajudar muitas minhas amigas que são fãs de amaciante, né? Então, tá aí. Pode tá utilizando aí que você vai ter um bom resultado aí nessa base que a gente faz caseiro aí, tá bom, meninas? Então, é isso aí. Aí é uma descoberta aí do canal da Marcia Barbosa pra minhas amigas aí. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado mesmo pelo apoio, pelo carinho. Vocês que estão chegando agora, né? Seja bem-vindo aqui no canal da Marcia Barbosa. Um grande abraço pra vocês. Pra lembrar vocês, menina, quando vocês forem escolher a sua essência, né? Você não compra aquela que contém base a óleo, tá bom? Porque aí não vai dar certo o teu amaciante, tá bom? Que nem essa daqui não tem, ó. Você pode ver, ó. Você pode pegar nela assim, ó. Não tem óleo, ó. Tá vendo? Ela é uma essência, mas não é de óleo. Que às vezes você pode encontrar lá. Aí você não usa essa, tá bom? Aí você só compra as que são líquido mesmo, normal. Tá? Pra não danificar aí o teu produto aí e as tuas roupas também. Tá bom? Tá bom? Então... ...